Vamos bater pesadão? Vamos pra Várzea Grande. Eu abri o programa em Várzea Grande com o secretário Breno Gomes de Serviços Urbanos. Agora, nós estamos em Várzea Grande, já no jornalismo policial. Dá uma olhada nessas imagens. Esse homem, que aparece já no vídeo, executado, morto, foi executado com 15 tiros na cabeça. Eu tenho o hábito de estar conversando com o Didio e ele me passa ali trechos das matérias que ele produz. Esse vídeo, nós colocamos o efeito, essa parte, porque eu não quero estrovar o almoço da senhora. Cuiabano fala estrovar, né? Atrapalhar. É impublicável a imagem da cabeça desse rapaz, vovô, sem esse efeito. Aquele que o assassinou, ou aqueles que foram pra assassinar, estavam no veneno, meu irmão. Não foram pra assustar, não. Foram pra executar e assim fizeram. 15 tiros na cabeça e aí você imagina como é que ficou a cabeça do rapaz, né? Coloca o nosso homem do chapéu, o Cracasso, na tela aí. Didio! A última sexta-feira do ano, homem do chapéu. E eu já tô mostrando aí mais uma produção com a vossa assinatura. Me fale mais desse homem que foi executado em Várzea Grande, Cracasso. Bom dia, bem-vindo. Olá, popão. Bom dia pra quem é de bom dia e sextou, né? Sextou sempre com informações e é claro que não há como fugir da área policial. Como foi o caso durante a madrugada de um homem ainda não identificado, que acabou sendo vítima de um possível salve com execução. Amarrado, deitado no chão e com 14 a 15 disparos efetuados na cabeça. Foi o cenário encontrado pela Polícia Militar e posteriormente pela DHPP, que esteve no local e está no local neste momento, colhendo mais informações para a identificação de um homem que foi morto durante essa madrugada no loteamento Novo Mundo, bem próximo ali do Trevo do Lagarto, no município de Várzea Grande, popão. Dijô, essa é a tua primeira matéria no jornalismo policial e sei que você tem outras muitas provocações. Então eu vou liberar o teu link, né, pra você ir atrás, que quem vai atrás já tá perdendo. Já vai ao encontro da notícia. Pra ir deles. E foi numa estrada vicinal no município de Várzea Grande, loteamento Novo Mundo, o Residencial Novo Mundo, que a Polícia Judiciária Civil, durante a madrugada, acabou atendendo um homicídio. Uma execução, na verdade. Um homem estaria com o corpo deitado no chão, com as mãos amarradas, e que 14 a 15 disparos foram efetuados na região da cabeça. Cápsulas de 9 milímetros foram encontradas aos arredores do corpo, a partir do momento que a Polícia Militar isolou o local, e a Polícia Civil, através da DHPP, foi até o local. A vítima ainda não foi identificada. A polícia está buscando informações e um trabalho também de necropsia e da Politec, que irá fazer a identificação oficial quem é esse homem, que possivelmente foi vítima de uma disciplina ou de um salve praticado por organização criminosa, e que, pela característica dos disparos efetuados na região da cabeça, com os braços ou mãos amarradas, acabam trazendo a informação que se trata de uma execução. Qualquer informação que você tenha a respeito desse rapaz, a qual não teve a sua identidade revelada ou identificada, você pode denunciar no 190 para a Polícia Militar, 197 para a Polícia Judiciária Civil, ou se preferir, no 0800 65 39 39. Com imagens de Julinei Júnior, apoio técnico de Moisés Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Eu estava apontando com a senhora e com o senhor. Nós já iniciamos e já adentramos o nosso jornalismo policial. Essa execução aconteceu no município de Varzé Grande.